Com a palavra, Mauro Costa. Alô, alô. Alô, alô. Tá? Alô. Eu queria deixar claro que o ano passado eu participei de uma... Eu sou diplomado pela Interpol, no futebol brasileiro, para combater a manipulação de resultado. Eu venho fazendo esse trabalho já há quatro anos. No ano passado eu participei aqui no Rio de Janeiro, antes da Olimpíada. E eu fui dar uma palestra para o comitê Olímpico Internacional. Para a Interpol, isso vai para a doutora Regina, que vocês falaram em Polícia Federal. Eu acho que tinha que envolver a Interpol nisso, porque a Interpol está muito preocupada com isso no futebol. Tanto quanto manipulação, quanto exploração de crianças. O abuso sexual. E, obviamente, quando vem o abuso, vem a condição análoga à escravidão, como a senhora mesmo presenciou. Então, eu acho que essa comissão deveria punir, pedir na lei que punisse a CBF. A CBF tem que ser responsabilizada, sim. Porque só a CBF vai poder nos ajudar nessa batalha. Porque ela vai responsabilizar as federações. Eu vou recordar um caso para a doutora... Talvez se lembre. Um caso de manipulação que aconteceu em 2005 aqui no Brasil. Não sei se a senhora se lembra, que o Edilson Pereira de Carvalho foi preso, um juiz. E a CBF só tomou uma posição porque ela foi multada em 100 milhões de dólares, pelo Estatuto de Torcedor. Então, eu acho que isso deve ser um caminho. Porque se a gente não mexer no bolso, nós não vamos conseguir resultado. Vai ser mais árduo se conseguir resultado. E o que acontece, eu tenho visitado os clubes há 12 anos. Esse é o meu trabalho em São Paulo, eu visito todos os clubes. E essa comissão não tem ideia do que eu já peguei por aí. Esgoto no quarto, rato no quarto, pessoa comendo no chão. Eu fui numa casa que cabiam seis pessoas, que tinham 35, dormindo nessa mesma casa. Então, eu acho que se a gente não responsabilizar, por isso que eu falo, além de Polícia Federal e Interpol, e responsabilizar a CBF, nosso trabalho vai ser muito árduo. O trabalho dessa comissão, nessa casa, vai ser muito árduo. Então, eu concordo com o deputado que tem que se marcar uma reunião com todos os órgãos envolvidos. e tentar fazer uma lei que puna realmente a CBF para repassar as federações. Obrigado.